Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, mano! Esse vai ser o episódio 3 aqui do canal, vai ter muito episódio de Narutinho, mano, então fica ligado, vem comigo, então deixa teu like, se inscreve no canal se tu apoia essa série linda e deliciosa Eu meio que fiz uns ajustes, gente, eu sei que o áudio tava meio baixo do jogo, desculpa, estou tomando refri, estou arrotando, não é refri? Não, não bebo refri, estou tomando achocolatado quente da Katsuki Olha que caneca bonita, mano, caneca bonita da T-Sert, mano, o link tá na descrição deles aqui, enfim Ai, como refresca, não Enfim, gente, vamos lá, mais episódio, então deixa teu like e é isso aí, mano Que delícia, galera, que delícia Uau, uau, uau Olha só, tá, eu não vou deixar entrar, né, mano, mas eu queria Aperte A Ai, meu Deus, não tem A no meu controle Lembrando, gente, eu jogo pelo T-Claro, então dificulta as coisas pra mim, tá, então não é culpa minha Se eu perder, é culpa da vida, por não me dar um controle Mentira, eu tenho que comprar um controle, gente, inclusive eu aceito doação Vamos lá pra mais uma saga do Mora História Uau Crescimento, frustração, encontros e despedidas Com muitas vontades e ambições em seu coração Sasuke Uchiha olhou para o campo de batalha Junto com a verdade de seu irmão Itachi Que bora bagarai Ele buscou um novo caminho para si mesmo, então Esse foi o resumo Os Hokages aparecem Tá, esse foi o Takavoa Agora é os Hokages aparecem Mano, você olha uma darinha Gente, eu preciso tirar um print nessa parte aí Dois guerreiros inigualáveis Aqui, nossa senhora Lembrando que esse aqui é o caminho Caminho Yin Esse é o caminho Yang É Yin Yang, tá, tipo O bem e o mal, enfim A gente pode ir pra Garotos na Guerra Vamos pra Garotos na Guerra, né, mano Eu sei que é mais Mais Family Friend Ih, mas não esquece, gente Deixa o like aí pra ajudar, mano Deixa o like, principalmente Que a gente precisa de muito apoio nessa guerra Nessa guerra, nossa luta Eu sabia Mas não queria acreditar O que eu mais queria Era estar errado Quer dizer Naquela vez Você Você foi um herói Foi durante a terceira Grande Guerra Ninja Numa era em que Homens e mulheres Jovens e velhos Qualquer Ninja Iam para as linhas de frente De batalhas Eles feriam Sangravam Roubavam coisas E perdiam seus companheiros Este ciclo de ódio Espalhava-se rápido E infinitamente E em meio a isso tudo Três jovens Tiveram seu destino Alterado Eles também eram ninjas E estavam envolvidos Naquela terrível guerra Arriscando suas vidas Garai, mano Olha o Obito Sarrinho e o Kakashi Como é que você consegue Se atrasar sempre Todo Ninja tem regras Você precisa seguir o plano Um bom Ninja Segue as regras E sempre faz tudo Conforme é estipulado Regras Seguindo o que foi estipulado É só isso que você fala Será que não consegue Ter compaixão Um Ninja que quebra as regras Mancha seu nome Entende isso, não é? Ei, ei, vocês dois Chega disso Lembre-se Estamos na mesma equipe Essa rinha tão bonitinha Rin, você pega Leve demais com o Obito Hoje é um dia muito importante Para nós É verdade Hã? O que aconteceu? Bom Nós vamos falar isso No caminho Gente, é muito legal Esse Naruto Ultimate Ninja Story A partir de hoje O Kakashi é um Jonin Da mesma maneira que eu E vamos nos dividir Em duas unidades Liberadas pelo Kakashi E por mim Para aumentar Nossas chances de sucesso Lembre-se Estamos passando Pelo período Menor contingente Na aldeia oculta da folha Falando nisso, Obito Você se lembra Da nossa conversa Sobre dar um presente Para o Kakashi? Eu já dei um kit médico Para ele E o Sensei É, eu dei uma kunai Personalizada Igual ao que eu uso E você, Obito? Desculpe Eu esqueci Bom Eu não esperava Nada de você E provavelmente Só seria uma porcaria Qualquer Eita Kakashi E porcarias inúteis Não passam De excesso De bagagem Ah, mano Eu lembro do presente Dele Puxa vida Agora nós vamos Revisar a missão Bem, vocês todos Sabem que o país Da terra Iniciou a invasão Contra a aldeia da grama Certo? Sim, estão vindo Muito rápido É só uma questão De tempo Até cruzarem A fronteira Do país de fogo E é por isso Que precisamos Detê-los Quanto antes Sendo assim Nossa missão Agora é Nos infiltrarmos No território Inimigo Para destruir A ponte Kanabi Para onde Os suprimentos Passam Então vamos Sabotar A rede de apoio Do inimigo E você, Sensei? Eu vou atacá-lo De frente E criar uma distração Para vocês Hoje O Kakashi É seu líder Garei Nós iremos juntos Da fronteira Então cada unidade Irá para o seu lado Eles me perceberam Impressionante São 20 deles Embora possa estar Usando juts De clones de sombras Estou indo Me deem cobertura Espere Kakashi Você deveria dar cobertura Mas pensei O que você disse Antes Eu sou o líder Hoje Isso quer dizer Que eu tomo as decisões Não é, Sensei? Caralho Sigam a liderança Do Kakashi Certo? Kakashi foi para cima Com tudo, velho Que isso, Kakashi? Vamos lá Condições de batalha Ele destruiu mais de 40 Clones de Mahiro Destruiu mais de 60 Clones de Mahiro Destruiu mais de 80 E derrote 20 Mahiro Com carregar De juts de Kakashi Caralho 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 Isso aí Kakashi Vai Os clones Estão aumentando Shidori Caralho 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 Você está quase Sincronizando as sombras Beleza Os caras se mataram Isso, Kakashi Lightsaber Mano Está quase Está quase Está muito fraco Ainda Vamos lá Isso, Kakashi Isso, Kakashi Boa, garai Shidori Boa, moleque Um já foi Shidori Mano Garai Gente E era carregado Ainda Derrote Verdadeiro Agora Agora ferrou Ué Ah, mano É o jutsu dele Ele lá Caraca, mano Esse carinha Não é tão fácil Não, mano Shidori Shidori Foi Eu tenho que carregar O Shidori Garai, mano Derrotei Resultado A, mano Resultado A Deixa o like, mano Deixa o like Estou curando Você está bem, Kakashi? Ótimo Sem sinal de reforço Kakashi está exausto Vamos recuar por enquanto Bem uma ova É isso que acontece Quando você ignora o sensei E faz o que quer Um discurso de tanto Vindo do ninja Que ficou assustado demais Para lutar Eu não estava assustado Tive dor de barriga Eu vou ficar bem na próxima Essa é a única coisa Que sai da sua boca Desculpas Vão ter que trabalhar juntos A partir de agora Se quiserem completar Suas missões Vocês estão indo Em direções opostas Sim, Kakashi As regras E o código ninja São importantes Mas não são tudo É como eu disse Às vezes é preciso Se adaptar à situação atual E burlar algumas regras E Obito Você ainda não se preparou Suficiente para ser ninja A sua determinação É fraca E é por isso Que sente medo Quando enfrenta O inimigo de verdade Apesar disso Eu confio em vocês Sei que conseguem Completar essa missão Sozinhos Ele não conseguiu Mas se não conseguirem Trabalhar juntos E funcionar Como uma equipe Vocês vão falhar Mas antes que eu vá Me escutem O mais importante Para qualquer ninja É o trabalho em equipe Entenderam? Ai mano Eu tô chorando já Com corações acelerados Sem uma ideia clara Vamos jogar mais um Agora Que eu até já sei Qual que vai ser Não sei vocês Mas eu já sei Vamos completar aqui Gente Mais uma vez Deixa teu like Se inscreve no canal E dá aquela Personagem do jogador rim Boa Deixa teu like Se inscreve aí Mano Para ajudar A gente jogou Campo de batalha Dos garotos Agora a gente tem Novo episódio desbloqueado Você agora pode jogar Campo de batalha Dos garotos Parte 2 Rim sequestrada A gente pode ver Por Os Hokages Aparecem Vamos para os Hokages Aparecem Vamos fazer Ambas as As histórias Ao mesmo tempo Em conjunto Assim Para ficar uma coisa Mais Ying Yang Literalmente Então vamos lá Aqueles que tudo sabem Nossa Quem diria Quem iria imaginar Que tudo isso Estava embaixo Do santuário Da folha Agora Vamos começar Selo do seifeiro Liberar Para usar O jutsu Descrito no pergaminho É necessário Essa máscara Ao usar Ao usar a máscara Você invoca O seifeiro Que se aposta Do usuário Então poderemos Liberar Coisas que haviam Sido seladas Pelo seifeiro Eita garai Jugo Jugo Sasuke Sigetsu Preparem-se Agora Jugo Use seu chakra Para começar A extração Do Sasuke Isso deve atrair Os esporos Do zetsu Que o tobe Colocou Com o cão De guarda Do Sasuke Garai Mano Eles vão servir Como sacrifícios Para invocar Os quatro Jutsu De reanimação Caraca Mano Eles vão invocar Os quatro Hokage Que venham Aqueles que sabem Tudo Os antigos Hokages Hashirama Tobirama Hiruzen E Minato Garai Mano O primeiro Hokage Hashirama Senju Em carne e osso Temido Como o deus De todos os ninjas Mas o que está acontecendo Aqui Para ter sido Do silo Se ferir da morte Eles devem Tê-lo liberado De alguma forma Então usaram Reanimação Então primeiro Hokage Parece que fomos trazidos De volta A vida Reanimação De novo Parece que ninguém Está com problemas Para usar o jutsu Existe uma razão Para tudo isso Eu apenas preparei Tudo isso Para garantir Os desejos Dele Eita Garai Meu nome é Sasuke Uchiha Tenho algumas perguntas Para vocês Hokage O que? Sasuke? Terceiro Por que obrigou Meu irmão A fazer o que ele fez? Entendo Então você sabe Eu ainda quero ouvir Da sua boca Tudo sobre Itachi Lá vamos nós Gente Deixa o like Ele matou Seus companheiros De clã Impediu um golpe E sozinho Ele evitou Uma guerra Sem precedentes Depois disso Ele até mesmo Se infiltrou Na Katsuko Como espião Para manter A aldeia segura Tudo isso Como simples condição De que eu Protegesse você O irmão mais novo dele Então era verdade Primeiro Hokage Eu te pergunto O que é a aldeia? E o mais importante O que significa Ser um ninja? Carai mano Itachi Meu irmão Estava preparado Para proteger A aldeia da folha Com sua vida Apesar de saber Que estava sendo usado Pela aldeia Ele tinha orgulho De ser um shinobi Da aldeia da folha O que significa Desistir da própria Vida para proteger A aldeia? E o ninja Que criou Tal situação O que acha Que está Tudo bem? O que acha Que está tudo bem? Quero ouvir de você E quero ouvir A verdade Que eu possa Decidir por mim mesmo Eu deveria Me vingar Da aldeia? Ou Eu deveria Vingar Ela não Ouvi Ser vingar Da aldeia? Acha Que simplesmente Você Vou deixar Você Eita Garai Olha o chakra Do primeiro Abaixe Sua mão Olha o chakra Olha o respeito Que seja Caraca Mano Os caras Tremeram com chakra Com licença Bem Disse que queria saber Sobre a aldeia Vou ficar feliz Em contar o que você Quer saber Mas pode levar Algum tempo Não Apenas fale para o garoto Que ele quer saber O mais rápido possível O que você quer dizer? Estamos no meio De uma guerra aqui Madaru Tira Voltou a vida E ele está querendo Destruir Até o último ninja Do mundo O bagulho é feio Gente Sim Eu posso sentir A presença De chakra Poderosa Direita O segundo Hokage está certo Também estão sentindo Chakra imenso Intenso Mas não é Só isso Não Eu acho Ah Essa sensação Naruto Você também vai lutar Não vai? Se Madara Voltou a conversa Terei que esperar Não podemos ficar sentados Aqui sem fazer Absolutamente nada Desculpe Mas se você quiser Ir para o campo de batalha Temos que terminar Nossa conversa Primeiro Se você não puder As respostas Eu duvido Que ele use Todos vocês Para destruir A aldeia da folha Eu não duvido Que ele use Né No caso Maldito seja Orochimaru Não se preocupe Orochimaru Nós entendemos Nossa prioridade Deve ser Encontrar um jeito De ajudá-lo Com aquilo que está Incomandando ele Então Por onde devo começar? Muito bem Para explicar o que Uma aldeia E um ninja são Antes vou explicar Sobre dois clãs Uchiha e Senju Sobre Madara E eu mesmo Garay Nós lutamos E lutamos Nós dois Estávamos quase Sem esperança E sabíamos Que o final Estava chegando Para um de nós Garay mano Ganha Vamos lá Lá vamos nós Caralho O Madara É voda Não vai escapar Do Senju Garay mano É difícil É difícil Gente Não que achem Que eu estou dando Eu estou só no jute Isso aqui mano Só ver se eu derroto O Madara Toma Toma Madara Já era Mano Toma Jutsu Aqui é A mano Deixa teu like Madara Porque Hashirama Senju Vencedor 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 Madara Acabou Então acabe logo Comigo Você não consegue? Esse é o seu problema Hashirama Você é muito mole Garay mano Eu protegerei nossa Não Protegerei minha aldeia Não importa o que aconteça Acredito que proteger a aldeia Significa proteger o seu povo Os ninjas As crianças Nem importa quem seja Meu amigo Meu irmão Ou meu próprio filho Não perdoem ninguém Que ameaça a aldeia Está confundindo Suas prioridades Um dia Isso criará escuridão Na aldeia Caralho Que triste Foi aí que encontrei minha determinação Minha determinação Para proteger a aldeia Até seu amargo fim Eu não sei como ele ressuscitou Mas definitivamente Enterrei o meu amigo Naquele dia Pelo bem da aldeia O que me leva A aldeia em si O que O que Madara e eu Imaginava os unidos Era um lugar Para os clãs Se juntarem Se unirem Uma maneira Que possibilitasse Levar ordem Ao calo E mantê-lo assim Um lugar seguro Para as crianças De paz verdadeira Onde nenhuma batalha Sem sentido Seria travada Mas o fato É que criou Uma escuridão Com aquela Que seu irmão Itachi Carregou Pode ser Que Madara Estivesse certo Pode ser Que ele tenha previsto Tudo aquilo Fui eu Que criei Aquela situação Apenas eu Fui o único A concordar Com ela O único Para mim Um ninja É Alguém que suporta Tudo o que for necessário Para conquistar Seu objetivo No entanto Um ninja Também é formado Pelo tipo de objetivo Pelo qual luta Assim como Madara e eu Então o ninja É alguém que suporta O que for Para alcançar O seu objetivo Perguntou Sasuke Foi com essa ideia Que eu construí A aldeia Mas Madara Tinha outro ideal Eu não sei nada Sobre ressurreição Atual do Madara Eu não sei O que está por trás Dessa ideia De eles terminar O mundo O mundo ninja Mas Tsuyo Tsuyo Infinito Independentemente De clã Credo País Ou qualquer outra coisa Ele quer aprender Todos no Genjutsu Para que ele possa Fazer as coisas Acontecerem Como ele deseja Tudo com meu irmão E vocês lutaram Tanto para proteger Ele quer destruir tudo Se é assim Não podemos ficar Aqui nem mais um minuto Agora que vai ser Explicação No primeiro Hokage Pretende fazer Com ela Vai apontar Sua lâmina Contra a aldeia Da folha Ou você Ou você Fale Sasuke 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 me perdoe Eu sempre menti Péssimo dita verdade Um para o outro Como iguais Eu falhei Não me colocaria Acima de você E nem direi o que é certo O que é errado É tarde demais Então desta vez Então desta vez Deixe-me contar Uma pequena verdade Tudo bem se você Nunca me perdoar Mas Não importa o que você Vai se tornar Eu sempre vou amar você Garai mano Lembrando do anime Que palavra forte Eu vou para a batalha Moda A aldeia Itachi Não foram em vão Belas palavras Vamos então Nós não temos Tempos a perder Então esse é o caminho Que você escolheu Agora Mostre do que você É capaz Garai mano Mostre para mim Sasuke Uchiha O seu novo vento Eita lasqueira sua Mano Para quem não sabe O Orochimaru Foi praticamente O Um seninho Landário Que treinou O Sasuke É mais ou menos isso Gente Porque A Sakura Foi treinada Pela Tsunade O Jirai Treinou o outro E o Sasuke Foi treinado Por Orochimaru Enfim gente A gente vai encerrar Mais um pouco Essa saga Que linda e maravilhosa Foi mais uma conversa Enfim Vocês poderam ver A história Foi muito pouco luta Enfim Espero que vocês tenham gostado Então deixa o teu like Valeu Falou E fui